Olá, estamos começando mais um programa Conexões aqui pela TV Campus. Eu me chamo Eliana Menizzi, sou professora do Departamento de Educação Especial e hoje convidei a professora Débora Leão, professora do Departamento de Administração Escolar, para conversar comigo sobre a temática Educação, Políticas Educacionais e Formação de Professores. Débora, muito obrigada pela tua disponibilidade e a tua presença aqui conosco. Ok, olá para todos e vamos conversar um pouco sobre esses assuntos. Então, é importante, né Débora? Eu queria começar falando contigo, para tentar articular as questões sobre educação e políticas, destacando algumas políticas que nós, desde a promulgação da atual LDB, que é de 1996, a 9394, conhecida, a 9394, de quem trabalha com educação, a gente tem tido uma série de programas educacionais que redimensionam um pouco o cenário, no sentido de reorganizar aquilo que estávamos acostumados a fazer na escola. Por exemplo, o ensino fundamental de 9 anos, que anteriormente era um 8, a obrigatoriedade da educação infantil, a obrigatoriedade do ensino médio, as próprias políticas de inclusão, a ênfase, então, na administração, a ênfase na gestão escolar e não na administração escolar, o que pressupõe que a escola ganha autonomia para se gestar, administrar, enfim, recursos, práticas, dentro de algumas diretrizes, porque a LDB dá diretrizes, logicamente que é uma autonomia, mas que ela, de alguma forma, continua sendo regulada. Eu queria te perguntar, considerando esses programas, essas políticas, o que efetivamente a gente pode entender que mudou no contexto da escola? Para além, por exemplo, da inserção de um ano a mais, para além das questões que são burocráticas, digamos assim, o que você entende que a gente consegue destacar como mudança durante todo esse tempo e que nos faz pensar que, de alguma forma, a gente tem evoluído? Sim. Bom, eu entendo que você iniciou pela LDB. Eu gostaria de iniciar pela Constituição. Por quê? Agora, no mês de outubro, completou 31 anos a nossa Constituição. Então, são 30 anos, 31 anos, que a gente vem lutando por algumas questões previstas na Constituição que dizem respeito a questões da democracia. E quando a gente fala em democracia, a gente também se remete à democratização. E essa democratização, ela passa pelo acesso e pela permanência e pelo sucesso de crianças, de jovens na escola. Em decorrência, então, dessa democracia, desse Estado democrático de direito, é que se pensam, então, políticas públicas que considerem todas as questões democráticas. Então, se a gente tem hoje, no caso do ensino fundamental, uma ampliação de escolarização, de tempo de escolarização, significa que isso é uma repercussão de uma concepção democrática. Então, em 2006, a Constituição é de 88, a LDB é de 96. A partir da LDB, que a LDB reforça, inclusive no início da LDB, já reforça todos os princípios da Constituição, a partir dali, então, se desenrolam outras normativas que vão nessa direção. E uma delas, então, é a ampliação do ensino fundamental de 9 anos. Nós tínhamos um ensino fundamental de 8 anos, as crianças de 6 anos pertenciam à etapa da educação infantil, passaram a pertencer à etapa do ensino fundamental e ampliou um ano de escolarização ali. Obrigatória significa que o Estado tem que prover os meios, recursos para dar educação para essas crianças na escola. Com 6 anos, que antes não eram obrigadas a estar na escola. Antes não eram obrigadas. Eram obrigadas a estar na escola a partir dos 7. Exatamente. E já entravam obrigatoriamente no primeiro ano. No primeiro ano. Então, isso já é uma mudança muito significativa. A partir daí, nós temos uma ampliação ainda da obrigatoriedade do Estado com as crianças da educação infantil, que passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos. E creche e pré-escola a partir dos 3 anos. Ou seja, essas crianças ganham um amparo de escola, que pressupõe também, além de aspectos pedagógicos, mas a alimentação, os cuidados. É o cuidar e o educar aquele que nós viemos defendendo sempre na escola, também de forma obrigatória pelo Estado. É obrigatório que os pais coloquem na escola, mas é obrigatório que o Estado também ofereça os meios com qualidade. Então, isso foi um avanço muito importante. Certo? Só que eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que demorou um tempo, mais ou menos 7 anos, 2006 em diante, então. porque em 2006, essa lei da ampliação da escolarização não foi pensada, ela foi pensada em termos econômicos, como a maioria das leis são pensadas, mas não se pensou em termos curriculares. ou seja, não modificou o currículo. É, isso é uma das questões que eu queria que tu falasse. Então, esse avanço a gente foi obtendo com outros programas, que inclusive, um dos programas que contribuiu para que esse avanço acontecesse em termos curriculares, ou seja, prevê o que vai se ensinar em cada etapa, em cada ano do ensino fundamental, considerando esse ingresso dessas crianças dessa forma. Porque pode parecer algo assim simples, mas não. Se as crianças ingressam menores no ensino fundamental, essa escola tem que repensar o seu currículo para atender essa criança. E o que vai ser oferecido para ela? E o que vai ser oferecido para ela? Lógico. Não é um ano que vai entrar no lugar do primeiro ano. Não é um ano de alfabetização que fica sendo antecipado. Então, isso levou mais ou menos sete a oito anos. Então, um dos programas que veio para ajudar a organizar isso, e que organizou, de fato, o primeiro ciclo, que é primeiro, segundo e terceiro ano, foi o PNAIC. Que é o Programa Nacional... Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, de formação de professores para alfabetização na Idade Certa. O que aconteceu? Esse programa organizou... Bom, no primeiro ano, a gente gostaria que foram trabalhados esses e esses aspectos. No segundo ano, esses e esses aspectos. No terceiro ano, esses e esses conteúdos, esses conhecimentos. E esses três anos formariam o bloco. De alfabetização. De alfabetização. Porque antes a criança ingressava com sete. Ela passou a ingressar no ensino fundamental com seis. Significa que ela tem três anos para se alfabetizar. Seis, sete, oito. Porque antes ela ingressava com sete, ela se alfabetizava com oito. Ou não. Ou não. Então, essa reorganização pressupõe esse ciclo e um tempo para essa criança trabalhar ludicamente os aspectos que envolvem alfabetização. Me parece, Débora, que a própria... a constituição do bloco, né? Tu falaste. O bloco de alfabetização. O bloco, ciclo. Alguns programas falam um pouquinho diferente. Que antecipa, então, né? Esse bloco que vem colado, digamos assim, que vem articulado a essa política de antecipação da obrigatoriedade da criança na escola. E a própria obrigatoriedade da educação infantil, então, fazer com que as crianças precisem ser enviadas, encaminhadas à escola mais cedo, mesmo antes do primeiro ano, mesmo antes do ciclo de alfabetização, é uma tentativa. Isso é uma política que muito provavelmente resulta, né? De toda uma série de dados que vão anunciando as repetências, os fracassos nas práticas de alfabetização, as próprias evasões que decorrem dessas repetências. E esse programa, digamos assim, e a própria antecipação da obrigatoriedade, eles anunciam uma tentativa de reversão nesse quadro, né? Sim, é um investimento também, para que as crianças cheguem ao ensino fundamental com melhores condições. Mais estímulos, né? Mais estímulos. Mas também tem outra questão aí, que é a proteção à criança. Porque entende-se que na escola, essa criança tem cuidados. Que algumas situações em casa não teria. Talvez a gente possa pensar mais especificamente numa população mais vulnerável. Sim, sim, sem dúvida. Mas o que acontece hoje? A maioria, aí tem um outro fator, a maioria das mães hoje trabalham fora. E inclusive já colocam seus bebês muito cedo na escola. E é interessante que confiam na escola. Porque a escola ainda é um lugar de cuidar e educar. Às vezes até a gente entende que delega-se muito para a escola também. Mas, por outro lado, a escola é um ambiente ainda. Um ambiente saudável, um ambiente que a criança possa se desenvolver. E é notável, as crianças que ingressam na educação infantil, elas têm um desenvolvimento. Porque além de conviverem com outras crianças, as professoras estimulam, ensinam. Porque é a professora que trabalha na educação infantil hoje. Não é a atendente que trabalha na educação infantil hoje. Não é a tia, né? Hoje são as professoras, pedagogas formadas, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Em que medida a formação de professores acompanha esse processo todo. Exatamente. Com essas exigências todas também, né? Porque essas leis todas provocam uma reformulação na formação inicial. E na formação continuada dos professores. Então, tem que se pensar também em que medida os cursos de formação de professores estão preparando para esse novo cenário. Esse novo, não. Esse cenário contemporâneo, né? Então, no caso aqui da UFSM, que eu posso falar, que participei diretamente, né? Houve uma reformulação curricular recente que tem a ver com essas exigências, né? Inclusive, de contemplar nos currículos aspectos previstos numa outra resolução, que é uma lei que já estava há bastante tempo, desde 2015, sendo exigida dos professores, né? Do ensino superior, para que pensassem a inclusão de temáticas que fossem nessa direção do acolhimento dessas crianças, do trabalho da alfabetização, de como se trabalha com a educação infantil, aspectos, assim, de considerar a infância como uma etapa importantíssima. Então, os cursos de pedagogia da UFSM têm um foco na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Exatamente por isso. Eu vou... A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente continua conversando com a professora Débora Leão sobre as questões relacionadas à educação, políticas educacionais e formação de professores. Voltamos, então, com o programa Conexões, aqui pela TV Campus, hoje conversando com a professora Débora Leão sobre a temática educação, políticas educacionais e formação de professores. Débora, eu queria retomar, então, o que nós falávamos antes no nosso intervalo, que é a questão relativa a como a formação de professores acompanha essa série de programas que vêm se desencadeando, né, desde o final, então, da década de 90 do século passado, com a Constituição, a LDB, como tu mesmo indicaste, e o que tem acontecido, né, em decorrência desses dois documentos maiores no país. Eu fico, tu falaste na necessidade, ou então, né, no quanto a formação, especialmente aqui na universidade, que é o nosso contexto, tem tentado colocar o foco, pensando no professor, no pedagogo, né, não no professor licenciado em outras áreas, mas no licenciado em pedagogia, colocar o foco na infância. E eu queria pensar contigo um pouco que compreensão de infância, acho que essa é uma primeira questão, vou te fazer duas questões juntas agora. Uma primeira questão é que concepção de infância, no sentido de entender a infância como algo inacabado ou como um sujeito, né, que precisa ser respeitado na sua totalidade, não como uma fase que vai ser completada, uma fase da vida que vai ser completada quando, né, na juventude ou na idade adulta, mas como uma fase da vida, né, que já é completa. Infância, né, criança como criança, que precisa ser atendida nas suas necessidades, enfim. E o quanto, para que a gente possa pensar a infância desse lugar, a gente precisa produzir um professor que consegue se desprender de um processo de profissionalização mais bruto, digamos assim, né, um pouquinho mais... Mais técnico. É, mais técnico, mais centrado nas metodologias, não que elas não sejam importantes, mas no sentido de que ser professor não significa exclusivamente ter uma boa didática. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, justamente em função dessas políticas públicas e educacionais, a gente vai ter também o amparo e as orientações de diretrizes curriculares nacionais. Então, para cada etapa, para cada modalidade e para cada curso, né, existe uma orientação, uma normativa que orienta como deve ser essa formação. E, nesse conjunto, também a gente vai entender as políticas de educação infantil. E todos esses documentos, eles orientam no sentido de entender essa criança como um sujeito de direitos. Não como alguém que vira a ser adulto ou quem será no futuro. Não, essa criança tem que ser entendida hoje. Ela tem que ser atendida hoje nas suas necessidades educativas, nas suas necessidades de brincar. Porque a criança precisa brincar. Ela brincando, ela se desenvolve. E por isso a importância de um trabalho lúdico, de um trabalho alegre com jogos, com música, com artes. Esse é o trabalho para o desenvolvimento infantil. Para preservar essa criança também de outras questões. Então, eu lembro, todos os documentos, eles vão nessa direção. Respeitar a criança e trabalhar com o desenvolvimento infantil. Eu não sou estudiosa exatamente das questões da infância. Tem colegas nossos lá no Centro de Educação que estudam exatamente essas questões das características da infância. Mas eu entendo a infância e preciso entender a infância assim até para a gente entender essas políticas de formação de professores. E com relação à formação dos professores, então, isso repercute na maneira que a gente entende essa formação como uma formação que tem que ser crítica, tem que ser reflexiva, e não um executor de tarefas. Por isso que a gente entende que a formação de professores ela é política. E as políticas, por isso tem disciplinas também de políticas. Então, a gente vai continuar trabalhando nessa direção para essa formação crítica. porque o professor ele vai desenvolver atividades, vai desenvolver a sua prática, a sua docência, na medida em que ele também compreender o contexto que ele trabalha. E para isso tem que ter uma formação sociológica, filosófica, histórica, antropológica. Para além de metodológica. Para além de metodológica. Então, muitas pessoas dizem assim, mas como você tem esse conjunto de teorias, de fundamentos, precisa ter isso. Então, uma parte da formação inicial ela é de fundamentação também, de um trabalho crítico sobre o mundo. Em outra parte, sim, se dedica, então, a aspectos metodológicos, de como organizar sala de aula, de como ensinar, de como as metodologias mais adequadas e tudo mais. Eu fico pensando que essas disciplinas de fundamentos, digamos assim, filosóficos, políticos, históricos, sociológicos, são disciplinas que fazem um convite a esse formando para que ele consiga entender a escola que hoje nós temos no mundo, onde ela está inserida, na sociedade, onde ela está inserida, num projeto de governo, enfim, mas também a escola que é produto de toda uma história, porque a escola que nós temos hoje, ela não nasce hoje, ela vem sendo construída. Isso, e é uma escola, e tem que ter um preparo do professor para uma escola de massas, uma escola democrática. E aí entram as políticas de inclusão, de acesso, então, acesso a pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências, pessoas que, inclusive, nós ainda temos dificuldades com relação a isso, porque é uma diversidade de situações, indígenas, que antes não tinham acesso à escola, agora possuem acesso e políticas públicas para esse acesso. As crianças afro-brasileiras tinham acesso, mas não tinham a permanência e o sucesso por questões ainda de racismo no nosso país. e isso também existe em políticas que nos orientam com relação a isso. Então, é sobre essas políticas que a gente se debruça para uma escola democrática. O professor que consiga entender que é nessa escola que ele vai trabalhar. É nessa escola que ele vai atuar. Não é na escola ideal do aluno ideal. Exatamente. Uma escola brasileira com todas essas características. Considerando essa escola, com esses alunos, e tu falaste agora de inclusão, da dificuldade que nós ainda estamos tendo de conseguir pensar a escola, porque os sujeitos das políticas inclusivas, eles só, talvez, tornem um pouquinho mais materializável, digamos assim, a dificuldade que a escola tem de lidar com a singularidade, de atentar para a diferença, que é conseguir perceber que cada contexto é um contexto. Tu falava sobre isso, esse professor que vai entender que essa escola está inserida num contexto constituída por determinados sujeitos e que, portanto, o que serve para ela não serve para aquela outra escola, onde ela tem mais 20 horas, no outro turno, enfim. Então, esse professor que consegue fazer essa leitura de escola, que é uma leitura crítica, atenta a essa democratização toda que tu vem indicando na tua fala. Eu, quando penso nessa dificuldade em lidar, então, com as singularidades e penso no pacto, aí vou voltar para o pacto de novo, até porque também sei que tu fazes pesquisas sobre o pacto e fico pensando no bloco, então, nos três anos, de alfabetização, eu fico tentando analisar os efeitos do... Eu não sei se já é possível pensar nos efeitos do pacto, do que a gente conseguiu avançar em termos de alfabetização, se efetivamente os números deles melhoraram nesse sentido e por que eu faço esse link com as questões da inclusão, por exemplo, porque a gente sabe que ainda que dentro do bloco, digamos assim, existem crianças e talvez os alunos em processo de inclusão eles demarquem essa condição de forma mais específica, mas não só eles, existem crianças que mesmo dentro do bloco elas não se alfabetizam e passar pelo bloco e não se alfabetizar e... e prosseguir e prosseguir na sua trajetória escolar é uma questão que tem sido muito debatida na formação, no contexto da escola, nas gestões, porque o que a gente faz? A gente lida com... Eu posso te explicar um pouco sobre isso? Por favor. A alfabetização sempre foi uma questão emblemática, né? Porque as políticas públicas e as políticas de formação de professores pra isso sempre indicaram também que a alfabetização tem que ter uma solução milagrosa pra alfabetizar todos em tempo recorde. Só que como você estava falando, existem subjetividades, existem questões para além da escolarização. Então, uma delas, tu trouxeste aqui a questão da própria inclusão, né? Mas não só isso. Pessoas são diferentes, pessoas demoram um pouco mais pra aprender determinados conhecimentos, as histórias de vida são diferentes, né? Histórias são diferentes. Nós também vivemos num país que isso também não é considerado, as políticas não consideram, as questões sociais que envolvem o processo de alfabetização. Então, o que a gente tem que considerar? São os avanços que se obtém em termos de aprendizagem do maior número de pessoas. Porque as exigências da alfabetização, antes, pra ser alfabetizado bastava escrever o nome. Hoje, não. Pra ser alfabetizado, a pessoa tem que ler e escrever textos com autonomia. é um outro conceito de alfabetização. Com certeza. Então, a gente entende que houver avanço, sim. Muitos. E a formação de professores, ela tem que ser permanente, constante. Não pode ser uma política aqui, uma palestra ali, uma coisinha ali. Não. Ela é contínua. Esse investimento, o país tem que fazer. Na formação inicial e na formação continuada. Sempre. Professores precisam estudar sempre. Nós defendemos isso, não é, Eliana? Então, as políticas públicas de formação de professores tem que ser nesse sentido. Não é dinheiro, investimento colocado fora. É um investimento importantíssimo. Quando se fala em educação, investimento em educação, também se pressupõe à formação dos professores. Para dar conta disso. Mas o que tem acontecido também? E aí eu quero registrar isso aqui. Determinados momentos históricos, tem-se um investimento num tipo de formação. Muda a concepção do governo, dos gestores, invertem, retomam-se avanços que a gente já tinha obtido, retomam-se outras formas, outras concepções com outras bases epistemológicas. Como esta que está acontecendo neste momento. Então, nós tivemos aqui oito anos, mais ou menos, de investimento numa formação de professores do Pacto Nacional e agora temos uma outra política nacional de alfabetização que não considera nenhuma dessas bases. Então, isso provoca um conflito tanto para os professores que estão nas salas de aula quanto para os formadores de professores nas universidades. E é muito difícil lidar, então, com isso. Como eu falei, nós ainda trabalhamos com aqueles referenciais, aquelas diretrizes, aqueles que vinhamos trabalhando. Na verdade, a gente continua ainda sob a orientação das leis e das diretrizes. De 96, né? A partir, porque aí nós tivemos 2006, 2010, 2017, 16, 17, houve alterações na LDB. Então, essas alterações ainda se consideram. Mas, a partir deste ano, especificamente, nós teremos outras políticas públicas. E essas políticas contrariam as políticas anteriores. Especialmente no caso da alfabetização. Nós temos agora o Plano Nacional de Alfabetização, com outras bases teóricas, internacionais, inclusive. são questões muito importantes, necessárias. Eu te agradeço, a gente, infelizmente, precisa concluir aqui. Deixaremos para um outro momento essa próxima conversa. A gente continua no centro de educação. Ok. A Débora, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu agradeço também. Agradeço a companhia de vocês e ficamos por aqui, então, com esse. Conexões. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto